Então é isso aí galera, tô aqui milagres, milagres não, tô aqui no Brejo Santos, com uma blitz da PRF ali ó, parando aí a galera. E eu passei pela blitz e o guarda mandou encostar, procurando a ribit, né, procurando a ribit e disse que ia me levar pra delegacia, disse que ia me autuar, que eu ia pra delegacia, eu digo, rapaz, eu já vi um sofrido aí de trás, mas parei pra comprar um botijão de gás, já tô quase liso assim, aqui sem dinheiro, trabalhando aí pra pagar as contas, andando com 4 reais no bolso, o dinheiro que eu tenho é 4 reais, é porque não tá aqui, 4 reais no bolso, parei pra comprar um bujão de gás ali, pra ver se bate nas panelas até segunda pra receber o dinheiro, e ainda passar por uma situação dessa. Eu fiquei meio triste porque o cara já vem de uma peleja, de uma situação difícil, que esses dias que eu tô passando tá sendo um dia difícil aí, pagando conta, e pouco dinheiro no bolso, e o cara passar por uma coisa dessa, e o cabo ouvi que ele vai levar pra delegacia, o cara é honesto, trabalhador, cidadão de bem, e parar na delegacia, meu irmão, trabalhando, eu vou dizer, né. Não, você tá achando que eu tô com dor, e bicho é droga, pra mim é droga. Pra mim é droga. Isso aqui, gente, eu tô filmando porque o motorista hoje não tem moral. Motorista é muito desresponsabilidade, fala que a gente não tem moral. O que é que tá errado no seu tal? Não, pode olhar, meu, você falou aqui, olha, eu quero que você olha. Olha que eu vou botar na rede social, que o motorista é humilhado. Botar na rede social, não sou trouxa não, rapaz, eu sou cidadão, trabalhador, sou ladrão não. Agora passa a cara de droga e ninguém olha. Agora meu carro que eu vou trabalhar, você queima, fazer de trouxa, rapaz, eu sou otário não. Vou botar na rede social como o tratamento do motorista é. Devido às más condições das estradas, não tem acostamento. Não tem, tá aqui pra que ver. Enquanto os governos, o mensalinho, o mensalão, tiram dinheiro das estradas pra botar em campo de futebol, deixam de fazer o serviço nas estradas. Pra não matar uma família, pra não matar uma família que tava dentro de um automóvel, que vinha na contramão, o caminhão foi obrigado a sair no acostamento. E tombou. Eu quero saber até onde, quando, o governo tomou providência. Dessa vergonha que é as nossas estradas. É uma baita de uma vergonha. Tudo que acontece nesse país aqui, e mora em gente toda hora. Aqui poder ter morido uma família. Graças a Deus só foi dando os materiais. Esse cabelo aqui é meu. Eu prefiro assim do que ter matado uma família. Eu arrumo ele de novo. Mas isso tem que parar, porque podia ter sido mais uma família morta aqui. Por conta das imprudências, dos políticos maus que nós temos nesse Brasil. O que que tá acontecendo com os caminhoneiros do nosso Brasil, hein? O senhor que é caminhoneiro aí, me fala uma coisa. A quantidade de van, ônibus, carro, que arrebenta na traseira de caminhão, pra que que essas porcaria de caminhão fica parado na estrada e não sinaliza também? É isso que eu quero saber, porque é muito acidente. Na hora de fazer greve aí, pra poder brigar, mas de frete, todo mundo liga. E na hora de ser culpado por causar acidentes e acistrar. Outro dia, na Serra de Francisco do Sá, o caminhoneiro, o Ocorongo, quebrou a porcaria do caminhão dele, bateu um punhado de carro, morreu mais de dez pessoas que pegou fogo de fogo. Porque a gente estragou na serra. O problema é seu. Vocês tem que dar manutenção no caminhão. A quantidade de van, ônibus, carro, quebrou um punhado. O problema é seu. Amém. Amém. O motorista do caminhão perdeu o controle do caminhão e veio e tombou na curva e veio rapando aqui pelo asfalto, como vocês viram aqui, olha o sinal você está vendo a pista aí e parou tombado fora do prostamento deixando a carga, caiu por cima da carga de batata, como vocês podem ver aí, ele ficou quase totalmente fora da pista. Rapazou, perto de uma hora da manhã, chegou o caboclo, bateu na porta, baixou o vidro e eles anunciaram o assalto, aí comecei a abrir, não abre, não abre, não abre, com a arma na mão, né, e começaram a quebrar o caminhão, tacar pedra e toda hora que eu vi que não ia ter jeito mesmo, eu peguei e abri a porta, eles me tiraram de dentro, me quebraram a minha cabeça e roubaram o que tinha de roubar e foi embora. Eu falei, cara, leva só o dinheiro, deixa os documentos aí que eu preciso, tiraram o assalto da minha cara ainda, levaram o documento, celular, chave do caminhão, levaram tudo que tinha de valor dentro do caminhão, levaram. A polícia falou, só vou fazer o boletim de corrente, amanhã você busca lá embaixo, aí eu vou falar o que para o patrão? Complicada a situação, complicado mesmo. Estou aqui sem nem jeito de tomar um café, não tem, porque levaram tudo que eu tinha de dinheiro. Fui tomar um café ali e a mulher falou assim, é um real. Tá certo, não tem obrigação de dar café para mim, poxa, mas só porque eu estou com um trem na cabeça, um caratino na cabeça, parecendo um mendigo, tem que me tratar mal. Trabalha essa bosta aqui, ó. Trabalha aqui, ó. Não sou trabalhador, não sou bandido, não. Aí, ó, galera, não tem sensação pior no mundo do que ver isso aí, ó. O troço que você trabalha, você se bate para conquistar, ó. O caminhão da PRF está levando embora. Tá bom, ó, assim não tem coisa pior. Mas Deus é mais, né? Deus é mais. Vocês não sabem o tipo que eu estou aqui gravando esse troço, hein. Está engasgado no peito. O caminhão está aqui, o cavalo, ó. Tive que tirar os foguinhos, tudo que tinha de elétrica, tudo, tudo. Está tudo jogado dentro da gabina. E esse é o nosso Brasil, hein. O Brasil que você paga os teus documentos, você paga os teus impostos. Mas daí quem rouba, quem mata, está solto, né. E a gente fica trabalhando, ele está se fodendo, está se batendo. Faz parte, né. Mas eu digo uma coisa para vocês aí, é desanimador essas horas. Desanima, né. Estou falando de coração aberto aí, filho. Desanima. Não é fácil. Mas, manda quem pode, obedece quem tem juízo.